Nós estamos aqui na residência universitária do Centro de Formação de Professores Campos Amargosa, onde acabamos de entregar para a comunidade acadêmica, especialmente para a comunidade estudantil, esse espaço da residência reformada. Essa residência já tem mais de uma década de existência, foi construído ali na década de 2010. Ela necessitou passar por reforma nos últimos anos, foi um momento difícil de restrição orçamentária, de momento de pandemia. Nós tivemos que fazer várias intervenções e estamos felizes em entregar novamente esse espaço para acolher 43 estudantes em 11 quartos disponibilizados nesse espaço tão estratégico para garantir a moradia estudantil. Agradecer a todos os nossos setores da nossa universidade que estiveram envolvidos nesse processo, especialmente a CIMAM, PROPLAN, PROAD e PROPAI, que estiveram mais diretamente envolvidos, juntamente com a equipe da direção do Centro de Formação de Professores, na execução e no acompanhamento dessas diferentes intervenções realizadas nesse espaço. Hoje é um dia histórico aqui para o Centro de Formação de Professores, obviamente para a gestão do Centro de Formação de Professores, que consegue, ao final desses quatro anos, entregar a reforma da residência universitária através da reitoria dessa universidade. Mas é um dia histórico, sobretudo, para os estudantes desse Centro de Formação de Professores, que ansiavam há muito tempo para a reabertura dessa residência, que vai significar não só o apoio do ponto de vista da ciência estudantil, mas, sobretudo, do apoio do ponto de vista da vida universitária. Esse aqui é um dia muito importante para nós, da gestão da PROPAI, para a direção do Centro de Formação de Professores, para o FRB e, sobretudo, para os estudantes. É um marco que hoje a gente consegue entregar a reforma da residência, uma residência que ficou interditada por seis anos e que hoje a gente consegue, agora, atender 43 estudantes com moradia qualificada, com estrutura toda nova para nossos estudantes permanecerem no Centro. São várias e inúmeras importâncias que tem a residência para o Centro, não só para os estudantes, mas também para a comunidade docente também, quando a gente tem PIBID, quando a gente tem residência, que precisa que os alunos fiquem aqui quase até 10 horas, 11h30, então, todo um contexto. Eu estou aqui na FRB há uns dois anos e meio, vou fazer três anos aqui, e pago aluguel esse tempo todo. Então, a residência faria muita diferença na minha vida, porque esse dinheiro mesmo, para quem não recebe bolsa, é um custo muito alto estar aqui, é uma decisão muito cara estar aqui também, não é só uma coisa de sonho, mas também é uma precisão, a gente tem que poder estar aqui. Então, a residência deixa que as pessoas que não podem também estejam aqui, já que vai possibilitar que o aluno esteja mais perto da faculdade, e aí já é uma economia muito grande, fora os benefícios que tem também, já que a gente não paga luz, não paga água, então, já é uma coisa que vai mudar e vai, depois de muito tempo, voltar talvez e ajudar muitos mais alunos. Obrigado. 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 Obrigado.